Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid, e nesse vídeo eu gostaria de lhes falar sobre Posso aumentar o meu banco de baterias no decorrer do tempo? Ok? Vamos lá? Bem pessoal, vamos dar início ao vídeo, e já de antemão, se caso vocês gostarem desse vídeo, dá um curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e se caso vocês quiserem acompanhar esse canal, basta ativar o sininho de notificações, ok pessoal? E vamos dar início ao vídeo, acerca de, posso aumentar o meu banco de baterias no decorrer do tempo? Então pessoal, essa é uma pergunta também que muitas pessoas se fazem, para saber se eu posso colocar muitas baterias no meu sistema off grid, ou tem que ser poucas, ou existe um dimensionamento correto? Claro, existe sim, um dimensionamento correto, mas se você quiser colocar várias baterias no seu sistema, você pode sim Ah Luciano, mas eu não estou com dinheiro agora para poder comprar todas as minhas baterias, eu quero comprar 6 baterias e colocar nesse sistema Só que agora, no momento, eu só estou com condições de comprar duas Então pessoal, vocês podem aumentar o banco de baterias de vocês, no decorrer do tempo Mas esse vídeo aqui, eu quero lhes deixar uma dica, muito útil, para você que vai fazer isso O que é? Vocês tem que tomar cuidado, que baterias estacionárias, elas duram em média, de 4 a 5 anos Quando bem dimensionada, toda lá, nas suas especificações corretas E baterias automotivas, que também tem gente que coloca também, duram em média de 2 anos Então pessoal, o que é a dica que eu quero lhes passar? Se caso vocês forem aumentar, numa bateria estacionária, vamos supor que eu tenho uma bateria, você comprou, você pretende colocar 6 baterias Mas você comprou 2 baterias, e está pretendendo depois comprar mais 2 até fechar o banco de 6 baterias Então eu comprei 2 baterias agora Ah Luciano, aí depois de 6 meses, aí eu fui 1 ano, eu estou com grana de comprar mais 2 Ok pessoal Você pode fazer isso? Pode Mas, existem porém Se suas baterias, elas vão durar em média, 4 anos E depois de 1 ano, você coloca mais 2 O que é que vai acontecer? Quando essa sua bateria, as duas primeiras que você comprou, ela atingir 4 anos E já vai ser pronta para trocar Essas outras suas duas que você comprou, um ano depois Ela vai estar boa ainda Só que as outras duas primeiras, ela vai começar a roubar a carga Dessas outras duas que você comprou depois Então, existe essa diferença de tempo De um banco para outro De baterias para outra que você comprar Vai existir um tempo Então, qual é a dica que eu lhes dou? Se caso vocês comprarem um banco de 2 baterias E pretende colocar um exemplo, mais 2 depois Deixe terminar os 4 anos Dessas duas baterias E quando você for comprar Você já compra as 4 Por quê? Porque quando você comprar as 4 por igual Você usou essas duas primeiras Elas vão durar 4 anos Então, você compra mais 2 Então, ela vai durar Você compra as 4 baterias Depois de 4 anos E compra logo as 4 Então, essas 4 baterias Elas vão trabalhar todas por iguais E quando atingir 4 anos Você terá que trocar tudo por igual Ou seja, elas trabalharam iguais Então, fica aí a dica Se caso vocês forem aumentar O banco de baterias de vocês Mudem o banco de baterias de vocês Quando vocês forem trocar a bateria Então, quando vocês forem trocar de bateria Vocês já acrescentam As baterias a mais Que vocês querem fazer Ok, pessoal? Então, se realmente vocês gostaram dessa dica Até o próximo vídeo